E o rapaz que morreu, quantos tiros deram no rapaz que morreu? Cinco baladas. Cinco, né? Tá. Aquele ali tá baleado também, né? Olha só, gente. Muito boa madrugada pra você que me acompanha. Um assassinato. Esse aí foi baleado também, né? Dois foram baleados também? Então foram três, né? Você sabe o nome do que morreu, é Samuel? Confirma? Não sabe, né? Obrigado. Olha só, gente. Foram três que... Tem dois ali baleados ainda. Estavam próximos ali e acabaram sendo baleados. Aqueles dois também foram baleados. Um outro, um terceiro que foi baleado foi a óbito, tá, gente? Tudo aconteceu na Praça da Matriz. Tudo aconteceu na Praça da Matriz. Olha só. Mais de cinco tiros. Um jovem aqui foi alvejado com mais de cinco disparos de arma de fogo e já chegou sem vida aqui no Hospital José Mendes. Pra você que me acompanha, peço que compartilhe aí a nossa transmissão. Peço que você compartilhe aqui a transmissão do Portal do Jota. A gente tá aqui acompanhando. E aí, Broto? Não tá aparecendo, não. Foram cinco tiros. Tá, pra mim, ó. Foram cinco tiros que tu ouviu lá? Um cinco tiros, mano. Cinco tiros, né? Olha só um rapaz aqui. Foi lá em frente à Praça da Matriz, lá? Frente à Praça da Matriz, gente. Frente à Praça da Matriz. Cinco disparos de arma de fogo. Bom, me deram um nome aqui. Me deram um nome, mas eu tô aguardando, gente, pra confirmar, tá? Deixa eu tentar confirmar aqui. Vê pra mim o nome do rapaz que faleceu lá, por favor. O nome do rapaz que faleceu. Dá, não. Tá pra lá. Pega, pega aí, pô. Me deram um nome aqui, gente, mas eu vou primeiro aguardar aqui o hospital confirmar, tá? Ele pegou cinco disparos de arma de fogo. Um outro, as duas pessoas que estavam próximas também, foram alvejados. Um pegou um tiro de raspão na perna. O outro aí também foi atingido no pé. Estamos ao vivo aqui no município de Itacoatiara, estado do Amazonas. Passam de três horas da madrugada. Três horas e vinte e dois minutos da madrugada. Deste domingo, vinte e oito de maio. Sábado para domingo. Olha só, a movimentação em frente ao hospital José Mendes. Acabaram de trazer aqui o rapaz? Acabaram de trazer aqui o rapaz? Mais um assassinato no município de Itacoatiara. Foi na Praça da Matriz, que tudo aconteceu. Eu vou já no local para a gente tentar ver onde foi. Mas aí, por enquanto, eu vou tentando aqui confirmar. Gente, a informação é que ele pegou vários tiros no rosto. O rapaz que morreu foi alvejado no rosto com mais de cinco tiros. A você que está comigo na transmissão, vai compartilhando. O rapaz foi alvejado com mais de cinco disparos de arma de fogo. Vou tentando me informar aqui com os populares o nome. Olha só, o pessoal só sabe que houve mais de cinco disparos, mas ele não sabe quem é. Sabe se os caras estavam em moto, alguma coisa assim, que atiraram ele ou não, né? Estavam de moto. Estavam de moto, né? Olha aí, o pessoal tem receio de falar. Duas moças saíram aqui. Bom, olha só, o pessoal chegando. Olha o pessoal chegando. Muita gente vindo da Praça da Matriza. O rapaz foi alvejado com mais de cinco disparos. Bom, gente, rapaz, eu quero confirmar aqui pra passar o nome certinho pra vocês, tá? Mas até o presente momento, ninguém ainda passou o nome dele, tá? Tinha duas pessoas aqui que saíram chorando bastante quando souberam do óbito do rapaz. Certo é que ele foi alvejado com mais de cinco disparos de arma de fogo. Mais de cinco disparos de arma de fogo. E agora a gente vai levando a informação pra você. Outras duas pessoas foram atingidas de raspão. Outras duas pessoas foram atingidas de raspão. Bom, o corpo do jovem que foi assassinado a tiros permanece dentro do Hospital José Mendes. O corpo do jovem permanece dentro do Hospital José Mendes. E a movimentação aqui começa a aumentar pessoas em frente ao hospital. Nós vamos passar no local agora. O corpo do jovem permanece dentro do hospital. Olha aí, tem um rapaz ali Não quer aparecer, a gente não vai mostrar Vinte e poucos anos, trinta anos Bom, ele tem entre vinte e trinta anos de idade aqui Bom, ainda não chegou o familiar Tinha duas moças aqui que saíram chorando No momento que nós chegamos aqui no hospital Olha Alguém me informou que ele seria do mutirão Uma pessoa me informou que ele seria do mutirão Álvaro Barbosa Muito boa madrugada Um assassinato no município de Itacoatiara Na Praça da Matriz Foram mais de cinco Mais de cinco disparos de arma de fogo Desferido nesse rapaz Olha só, começa a esvaziar aqui o hospital José Mendes Nós vamos até o local já tentar Outras informações Tinha muita gente na praça Informação é que tinha muita gente na Praça da Matriz No momento em que houve esse assassinato Pelo menos três pessoas ficaram feridas Deixa eu tentar pegar a informação aqui De uma outra pessoa ali que também ficou ferida Gente, você que tá chegando na transmissão Deixa eu ver se eu falo aqui Ainda não fizeram nem a ficha Olha só, gente Agora a polícia militar chega aqui Ainda não fizeram a ficha do rapaz O rapaz tá em óbito, né? Ele tem mais ou menos 20 a 30 anos? Tem por aí, né? Tô falando aqui com o rapaz Bom, a polícia militar já chega aqui, ó Os policiais militares do segundo batalhão Acabam de chegar O Paulo José Guimarães diz Mais policiamento na praça Bom, a polícia militar já recebeu essa ocorrência aqui Já recebeu a informação desse assassinato Eles vêm aqui pro local pra apurar Até o presente momento Não fizeram nem a ficha aqui Do rapaz que deu entrada Apenas duas moças Saíram chorando daqui Em uma motocicleta A gente recebeu aqui um nome Mas a gente não vai falar ainda Porque a gente não Nós não confirmamos aqui Junto ao hospital José Mendes A polícia militar vai chegando agora aqui Polícia militar do segundo batalhão O rapaz tá em óbito Olha só E agora a gente vai apurando Todas as informações aqui pelo hospital Pra passar pra vocês Paulo José Guimarães Muito boa madrugada Anitta Anitta, meu Deus Olha só Um rapaz Ele foi alvejado no rosto A informação é que foram mais de cinco tiros, né Pelo menos desses cinco Os três Foram na região do rosto E agora a viatura aqui Do segundo batalhão Com os policiais Chegam aqui Pra tentar pegar a informação Mas não tem nenhum familiar Aqui do rapaz Que foi a óbito Até o presente momento A gente tenta pegar o nome Mas ninguém Não tem familiar nenhum dele aqui A gente recebeu um nome aqui No início da live Eu falei um nome Que eu peguei com algumas pessoas Mas por enquanto Não é informação ainda Oficial Tá O local desse crime Foi exatamente Lá no centro da cidade De Itacoatiara O portal do Jota Devejadas a tiros De raspão Uma dessas pessoas Está até por aqui Próximo ao hospital E a Anitta Até o presente momento Nem o hospital Sabe o nome ainda Tá gente Nenhum hospital Quem está perguntando aí Anitta 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 Kautner Não tem nenhum familiar Aqui E ninguém sabe o nome ainda Tá Me falaram que ele seria Do mutirão Quando eu cheguei aqui Tinha um grupo de pessoas Aqui Que teriam me falado Que ele seria Do mutirão Mas nada ainda De forma oficial Ok Sabe-se que tem Entre 20 e 30 anos De idade E a gente agora vai Aguardando aqui Algum familiar chegar Nessas duas moças Que saíram em uma bicha Saíram chorando Gritando aqui do hospital Quando eu estava chegando Possivelmente São familiares Vai fazer ficha ali O rapaz Tentei pegar ali Com outro rapaz Gente Mas vai tirar uma foto Lá dentro Né Do cara E coloca no grupo Do zap Ô Álvaro Não tem essa autoridade não E nem pode fazer isso Também Álvaro Obrigado pela tua Informação aí Mas Não dá Álvaro Bom Bom O jovem foi a óbito Outros dois Ficaram feridos No pé É realmente Ninguém ali do hospital Ainda conseguiu Identificá-lo Olha só você Que tá me acompanhando Nós estamos E as moças Olha só você Olha o Álvaro Tá invocado Né Álvaro Obrigado pelo teu comentário Aí Esse é algum familiar Que já tá chegando Por aqui Onde a gente vai tentando apurar Vamos aguardar o policial militar sair Pra ver se ele traz alguma novidade Nós seguimos por aqui Nessa madrugada Ao vivo Tentando apurar a informação Tudo aconteceu na Praça da Matriz Muita gente na Praça da Matriz A música tocava pra lá Oi Oi Não Não foi identificada ainda Não Olha só gente A gente vê uma grande movimentação Ainda aqui Deixa eu aguardar o policial sair O policial militar sair Pra gente Pra gente pegar a informação Até porque Daqui a pouco Vão fazer a liberação do corpo Ali para o necrotério do José Mendes Então a gente vai conseguir identificar Através ali dos familiares Que com certeza Essa hora já estão sendo avisados Hoje a gente leva aqui ao vivo A informação pra você Desse assassinato Que aconteceu mais um crime de assassinato No município Foram mais de cinco tiros Desferido contra esse rapaz Deu entrada aqui As pressas Já sem vida Outros dois foram atingidos aí De raspão na perna Estavam na linha de tiro Certamente E O que Uma testemunha aqui Que me contou Quando eu cheguei Os dois rapazes aí Acabaram Atirando contra Esse Jovem que foi a óbito No momento em que foi atingido Vários desses disparos Pegaram no rosto dele É o que nós temos de informação Até o presente momento A gente vai passando as informações Ao vivo aqui pra vocês Apurando em tempo real E levando muita gente Em frente ao hospital No momento em que eu chego aqui Olha só Deixa enquanto o policial sai ali Enquanto o policial sai O policial tá lá pra dentro Você deixa o seu comentário aí Na transmissão De onde você me acompanha É madrugada E nós seguimos por aqui Ao vivo É madrugada E nós seguimos ao vivo Bom, o policial tá pra retornar Regressar ali Bom, não chega nenhum familiar ainda A gente vai por aqui aguardando Novas informações Regressões Bom, o pai dele chegou, gente Aquele senhor que entrou agora há pouco É pai, tá? O senhor que acabou de entrar É pai da vítima É pai do rapaz que foi assassinado Nós vamos aqui acompanhando ainda Você que me acompanha de qualquer ponto da cidade de Itacoatiara Ou de outro município Nós vamos aqui acompanhando o caso de mais um homicídio Um assassinato no nosso município Município de Itacoatiara Que fica a 265 quilômetros da capital amazonense O rapaz foi alvejado a tiro Está aqui no hospital José Mendes E aí? Beleza? Roberto Teixeira, boa madrugada pra você também E aí, meu? Noite sangrenta em Itacoatiara, ó Noite sangrenta, né? Assassinato na orla da cidade Foi na orla ou na frente da Praça da Matriz? Na frente da Praça da Matriz Acabaram de entrar a informação comigo Só que estou sem internet, entendeu? Aí me ligaram que teve uma ocorrência aí Eu fui lá ver o lugar do local e não estava mais lá Já está no hospital E já está em óbito Está em óbito já? O rapaz está em óbito Está em óbito Está em óbito Está com Itacoatiara, está violenta, né? É... Infelizmente, né, mano? Infelizmente Está certo O Gabigol aqui na área já chegou Está sem internet, mas ele veio assistir aqui ao vivo e a cores, né? Com certeza O policial está lá para dentro Anitta Cotto Que triste notícia para esse pai O pai acabou de entrar aqui Eu registrei o momento que ele entrou O pai está ali para dentro também Agora o policial vai falar com o pai O policial vai falar com o pai E vai pegar ali o nome completo, né? E a idade Deixa eu ver se eu consigo Falar com o policial Para ele passar para a gente o nome completo E a idade Do rapaz Porque a gente trabalha com jornalismo em tempo real É apurando e passando a informação para você Ah, o que a gente tem é exatamente Foram mais de cinco disparos, né? Pelo segundo testemunho Já faz mais de 23 a poucos anos É É, isso Passaram informação para mim Só que eu estou sem internet Por isso que eu não tenho informação contigo É Tranquilo Tranquilo, olha só Cadê? Tem um rapaz ali que possivelmente viu Enquanto o policial vem Deixa eu falar com Tentar falar ali com o rapaz Sem identificar Espera aí, minha Não vou te filmar, não Não vou te filmar É Fala só Foram quantos tiros que eu vi para lá Mais de cinco Cinco Mais de cinco, já Mais de cinco disparos Seis tiros Foram seis disparos É Desde cedo já estava Já estava querendo brigar, é? Olha só Estou falando com um rapaz aqui Que não quer aparecer Eu vou ficar de longe Desde cedo já estavam puxando briga Desde cedo, não é isso? E aí o rapaz acabou atirando Umas cinco vezes no rosto dele, né? Esparou a arma Pegou ainda de raspão E outros dois Que estão aí no hospital Bom, o pai dele acabou de entrar aí Tu sabe o nome dele, compadre? Não, ninguém sabe o nome do rapaz aí É Olha só Em frente ao hospital José Mendes Várias pessoas Com o policial militar O policial militar segue para dentro do hospital Vamos aguardar aqui o policial Para pegar outras informações Enquanto você compartilha e curte aí Não deixe de dar o like, gente Dá o like aí na transmissão Mais um crime de homicídio No município Tá? Acionaram aqui o portal do Jota Essa madrugada Prontamente nós viemos Menos de cinco minutos Eu já estava aqui no hospital Ele tinha acabado Ele acabara de dar a entrada Quando eu cheguei E agora o pai O pai do rapaz assassinado Acaba de chegar O policial militar segue ali para dentro Tá? Estão fazendo ali todos os trâmites Para a liberação do corpo Para o necrotério Com muita gente no local Devido a ter muita gente Pessoal não conseguiu identificar O rapaz de primeira, né? Bom, a polícia militar do segundo batalhão Presente aqui no hospital José Mendes Os policiais foram acionados Informados sobre a socorrência Olha só Vem outras duas moças correndo ali Olha só A vizinha entrou lá Será que é a mãe dele? É Não chegou a ver não Deixa eu ver Possivelmente é a família dele Que estão chegando aqui Possivelmente aqui Terá até que a mãe dele? São saindo Será que é o que é a porta lá? Se tu me chamar até volta, eu vou me refletar lá. Você deu calma. Eu tô calma. Eu tô aqui. 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 Olha lá, pessoal. Pra você que segue acompanhando a transmissão do Portal do Jota, acabamos de identificar o jovem de 24 anos de idade. Foi assassinado com mais de 5 tiros. Acabamos de identificá-lo. Trata-se do Samuel Tavares, de 25 anos de idade. Morador do bairro Conjunto Mutirão. Bairro São Francisco, Conjunto Mutirão, rua 25. A gente vai levando aqui. Fica pra cá. Fica pra cá. Fica pra cá. Fica bem aí. Isso. Isso. Olha só, gente. Acabamos de identificar aqui, ó. O jovem que foi alvejado acabou de ser identificado, tá, gente? Eu tinha falado esse nome no início da live, mas eu precisava confirmar aqui com a família, tá? E realmente confirma ser o Samuel, de 25 anos de idade, que foi assassinado com mais de 5 tiros. Mas a irmã, a irmã dele está aqui. A mãe acaba de chegar e a irmã também. O pai de Samuel também já chega aqui pelo hospital José Mendes. E a notícia é realmente do assassinato desse jovem identificado como Samuel. A mãe tá chorando muito ali. A gente vai respeitar aqui a dor da família, né? Ele foi alvejado a tiros. A informação é que desde muito cedo... Aqui o policial. O policial tá saindo ali, ó. Registro policial isso aí, entrando no carro. Registro policial entrando no carro aí. Mas nós já identificamos, tá? A você que tá comigo, vai compartilhando, vira pra minha câmera. A você que tá compartilhando a nossa transmissão. Polícia militar deixando o local agora. Polícia militar deixando o local agora. O jovem de 20... O jovem de 25 anos de idade é identificado aqui como Samuel Tavares. Acabou não resistindo a cinco disparos de arma de fogo que levou mesmo à morte. violência urbana na noite, na madrugada, de sábado para domingo. Né? Hoje, a data de hoje... A data de hoje... 28 de maio... 28 de maio de 2023. E a gente vai trazendo as informações pra você. Acabamos de identificar. Eu falei com o pai aqui, do Samuel, que confirmou o nome, idade e confirmou também o óbito desse jovem. O jovem Samuel, que foi morto a tiro. Mais uma viatura da polícia militar. Ali, tá chegando, daqui a pouco vão fazer a liberação. Ali a viatura da polícia militar, meu amigo Gabigol. Meu amigo Gabigol. Meu amigo Gabigol vai registrando. O Samuel Tavares. Eu vou até o local onde aconteceu o crime. Bora lá? Bora, a gente vai até o local onde aconteceu o crime. Monta. É melhor ir no carro, é melhor ir no carro. Vai, me acompanha lá. Valeu. Gente, eu vou até o local onde aconteceu o crime. Eu vou até o local onde aconteceu o crime agora. Segura aí. Não vai dar certo, mano. Acabamos de identificar. Acabamos de identificar. Consegui entrar, deu certo, Claudinho. Pensando negativo, Claudinho? Porque não vai dar certo o cabo do microfone entrar. Vamos lá. Nós vamos até a Praça da Matriz. Onde aconteceu. Vamos até a Praça da Matriz. Depois a gente retorna aqui. Olha, a irmã tá ali. A mãe e a irmã de Samuel acabam de chegar. O Samuel tem 25 anos de idade. Tinha 25 anos de idade. Está em óbito. Foi alvejado a tiros. Olha só a violência urbana. Eu tô indo até o local, gente. Pra quem tá me acompanhando aí. Tô indo até o local onde aconteceu. Você pode ir deixando o seu comentário. 4 horas. 3 horas e 47 minutos. A madrugada deste domingo. Aqui no município de Itacoatiara. Hoje é dia 28 de maio de 2023. A gente vai aqui com atenção. O pessoal, esse horário já tão... Muitos que estavam aí curtindo já tão... O álcool já fez um pouco de efeito. A gente tem que ter muita atenção, né? Bom, tem informação, segundo testemunha, gente. Que ele... Eles já vinham discutindo desde cedo, né? Possivelmente os... Os algozes aí desse rapaz já vinham discutindo com o mesmo. Eita, o rapaz vem na contramão ali, ó. Eita, pá. O carro pegou a contramão. O rapaz tem que ter muito cuidado, então. Bom, continuando a audiência, enquanto a gente vai até o local... Nós vamos até o local. E tá acontecendo um assassinato. Foram cinco... Seis disparos. Segundo o rapaz que tava próximo. Cinco desses disparos pegaram no jovem Samuel, de 25 anos de idade. E ele está em óbito. Tá morto. Samuel morreu a tiros. Três desses disparos, possivelmente uns três... Atingiram a região do rosto de Samuel. Bom, dois outros jovens que estavam próximos... E dançavam ali no momento em que tocava a música. O som alto. Aí eles dançavam pra lá e pra cá. Dois deles... Dois deles foram atingidos de raspão, tá? Um deles foi atingido por estilhaços. Né? Do projétil aí de arma de fogo. Bom, foi aqui na Praça da Matriz, onde tudo aconteceu. Nós estamos chegando aqui já. Aqui é a Igreja Matriz, ó. Tudo teria acontecido aqui na principal, né? No final da venda da parque. Olha, muita gente ainda persiste... Em ficar aqui, ó, festejando. Bom, a polícia tá aqui no local. Bom, a polícia militar tá no local onde aconteceu. Vamos tá mostrando aqui já já pra você o local. Olha só, brincavam aqui. Já tem muita gente aqui, ó. Ainda tem muita gente aqui. Ainda tem muita gente. Olha só. Oi, mano. Olha só. Ainda tem muita gente brincando por aqui. A gente vai tentar entender qual foi o local. Pergunta... Deixa eu verificar o local certinho aí. Onde foi? Olha só. O local certinho onde aconteceu. A gente vai ver... Foi aqui o Frente Fazendeiro, é? Não, e aí, Pedro. Não parece que não foi na barriga de modo, não tem nada, não. É. Bom, a polícia militar vai. Olha só, tudo aconteceu aqui, ó. A informação é que foi exatamente aqui. E tudo acontece. A polícia militar... A polícia militar... Segura aqui o microfone. Vem comigo, olha aí. Olha aí, ó. Nessas proximidades. Nós temos algumas informações. A polícia militar ali ainda... E... Chega... Se aproximaram do local aqui e acabaram alvejando... Esse rapaz por nome Samuel. Né? O rapaz por nome Samuel foi nessa região, me falaram. Alvejaram... Eu tô vendo esse vejo sangue... Aqui próximo. A gente não sabe... E aí? A gente não sabe exatamente onde foi. A gente vê uma grande movimentação. Filma pra ali, ó. Filma pra ali, Gabigol. Olha aí, a grande movimentação de pessoas ainda aqui, ó. Tem uma viatura da polícia ali. Tem uma viatura... Vem cá comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Olha, vem comigo. Ali é a viatura da polícia militar. Onde foi? Foi aí? Não, onde foi que aconteceu? Parado. Então, beleza. Eu tô falando pra cá, mano. Olha só. Olha só, olha só. Rapaz Jota, filma pra lá, Jota. Beleza, beleza. Belezura. A gente tá aqui, ó. Uma viatura ali ainda. A polícia militar vai fazendo ronda aqui, ó. Possivelmente pra dispersar as pessoas. Possivelmente pra dispersar. Deixa eu ver se é a mesma viatura. É outra viatura da polícia militar aqui, ó. É outra. É a 25... Essa aqui é a 0379. Polícia militar ainda aqui, ó. Mas muita gente ainda... Muita gente permanece, hein? O assassinato foi ali próximo a... Segundo informações, próximo ao churrasquinho ali, né? É, churrasquinho no... Segundo informações, próximo ao churrasquinho. Mais de seis disparos, Jota. Mais de seis? Mais de seis disparos. Jota de fogo. Deixa eu ver se o rapaz ouviu. Segura aqui. Tuma pra lá, tuma pra lá. Eu já sei exatamente onde é. Vem cá, vem comigo. Vem comigo. A polícia vai saindo pra ali, ó. A polícia vai saindo pra ali, ó. Mas realmente aconteceu aqui, ó. Pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. A informação é o que aconteceu aqui. A informação é o que aconteceu aqui, ó. Na parte escura. Foi aqui mesmo? Foi aqui mesmo? Onde foi? Vem, vem, vem. Que foi aqui perto da moto. Informação... Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Olha só. Mostra aqui. Deixa eu ligar a luz. Mostra pra cá, mostra pra cá. Deixa eu ligar a luz aí. Pera aí. Olha só. Informação perto da moto. Perto da moto. Bora ver se... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o sangue. Muito sangue aqui. Muito sangue. Mostra de longe, tá? Tá aqui, ó. Muito sangue aqui. Foi exatamente aqui o local onde aconteceu. Foi exatamente aqui o local onde aconteceu. O assassinato foi aqui, ó. A viatura da polícia tá rondando aqui. A viatura da polícia tá rondando aqui. E foi exatamente aqui o local. A gente vê sangue, ó. Perto de uma moto. Aonde alvejaram pelo menos cinco vezes o Samuel. Foram seis disparos, né? Informação que cinco desses disparos pegaram aqui no rapaz. E ele não resistiu aos ferimentos. O rapaz foi a óbito, tá? Vem por aqui, vem por aqui, vem pra cá. Vem pra cá, que os meninos ali não querem aparecer, não. Vem pra cá. Olha só. Violência urbana. O som tocava pra ali. O som tocava pra lá. Um outro carro de som tocava pro outro lado. E daqui a pouco ouviram-se disparos. Pá, 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 pá. Pelo menos cinco disparos ali, embaixo de um pé daquela segunda árvore. No pé daquela segunda árvore. E era o rapaz sendo assassinado. Era o rapaz sendo assassinado. Deixa eu voltar lá pro hospital. Valeu. Obrigado, Gabigol. Obrigado, meu colega. Olha aí, o pessoal vai saindo. Valeu, valeu. Vai, Jota. Dá um alô aí pra Boate Las Vegas. Um alô pra Boate Las Vegas. Lá na frente. Tem alguém assistindo de lá, ó. Foi aqui que tudo aconteceu, ó. Janda Queiroz assistindo de Itacoatiara, Amazonas. Exatamente ali. Exatamente ali. Naquela árvore que tudo teria acontecido. Vou te ligar aqui a luz. Olha só. Tiros, bala. Muitos disparos de arma de fogo. Pelo menos seis disparos foram ouvidos por testemunhas aqui. E agora? Eu peço que curtam aí a transmissão. Vou voltar lá pro hospital. Valeu. Vamos voltar pra lá. É aqui. A polícia acabou saindo aqui. Lá tá. Pessoal ali acompanhando o portal do Jota, ó. Ainda tem um pessoal acompanhando ao vivo aqui a gente. Pedindo alô. Mandou alô aqui pra Las Velhas e tal. Ali é Las Velhas, Lão. Vamos retornando. Pro hospital porque vão liberar o corpo do Samuel. Lá para o José Mendes, para o Necrotério. Bom, a polícia faz rota aqui na área. Polícia faz rota aqui na área. Registramos mais um crime no município. A você que tá comigo, não deixe de compartilhar e curtir a live. A gente vai levando todos os detalhes desse crime de assassinato. A você que nos acompanha. Bom, já identificamos. O nome da vítima é Samuel Tavares. 25 anos de idade. Morador do conjunto mutirão. Morador da rua 25 do conjunto mutirão. Eu falei ali com a irmã dele. Que estavam ali todos frenéticos, né? Querendo ali notícia. E acabaram constatando que tratava-se de um familiar. Bom, a motivação, a gente não sabe. A polícia civil vai investigar mais um caso. Mas pelo que eu recebi de testemunhas. Pelo que eu recebi de testemunhas. Eles já estavam desde cedo discutindo. Olha só, muita gente ali na praça. Olha, alguns saíram da praça e vieram aqui pro posto. O posto tá a mil graus aqui, ó. Ó o posto. Tá lotadinho aí, ó. A polícia possivelmente dispersou a multidão ali. Muitos vieram ao posto. O relógio marca 3 horas e 59 minutos. Faltando um minutinho para 4 horas da manhã. Nessa madrugada de domingo. Marcada Por derramamento de sangue. Derramamento de sangue. Dessa vez na praça da Matriz. Bem ali debaixo da segunda árvore. Atrás ali da... Do churrasquinho, do espetinho. A gente vê marcas de sangue ainda no local. Olha só, a gente vai... Vamos ali pra frente do hospital antes da gente encerrar a transmissão. Você que tá me acompanhando aí, o jovem Samuel, de 25 anos, foi a vítima deste homicídio. Deve ser o corpo aí, pelo menos, crivado, com pelo menos cinco disparos. Deixa eu ver o pessoal, ouviu seis tiros, né? Dizem que desses seis tiros, cinco desses foram aí... Em direção ao jovem Samuel, de 25 anos de idade. É, aqui esvaziou em frente ao hospital justamente. Certamente o corpo já foi levado para o necrotério. A gente vai até lá pra acompanhar. Vem mais uma viatura aqui atrás. Já está na pedra, já. Olha aí, já está aqui na pedra do necrotério e do Josamente. Começam a chegar outros familiares, conhecidos e amigos. De Samuel. E o corpo dele já está aqui na pedra do Josamente. Do necrotério do Josamente. Olha só. A você que tá me acompanhando, já chegamos ao vivo aqui. Já chegamos ao vivo aqui. Deixa eu mostrar aqui. O corpo. E o Samuel já está aqui no necrotério do hospital. A gente veio lá da Praça da Matriz, onde aconteceu. Olha o Sicário Santos que mandou aqui um comentário, né? Além do Jando, olha a mãe e os familiares ali na pedra do necrotério. Choram a dor da perda. Né? A gente acabou de descer pra cá. Mais uma vida, né? 26 anos, 25. Por aí sim, né, Joto? 25 anos de idade. 25 anos, é. Olha só. É isso que a gente vai mostrando. Nós chegamos ao vivo pedindo que vocês curtam aí. Vocês que chegam comigo. Samuel Tavares, de 25 anos de idade, foi assassinado com mais de 5 disparos de arma de fogo. Olha o pai. É o pai ali dentro, né? É o pai. O pai segue ali também acompanhando. Olha só, um momento de muita dor aí pra família. O corpo de Samuel já segue aqui pela pedra do necrotério. A gente vai aqui ao vivo acompanhando. O Álvaro diz que voltou pra casa, é isso, Álvaro? Bom, tá aí. Vamos deixar ali a família. A família ali que lamenta muito a perda. Bom, deixa eu fazer o resumo pra vocês e finalizar aqui. Olha só, pra você que segue acompanhando a nossa transmissão, já temos bastante tempo acompanhando. É o jovem Samuel Tavares, de 25 anos de idade. Felizmente. Infelizmente, as mulheres chegam aqui a todo momento. A tia dele acaba de entrar ali também. Bom, o Samuel é morador do conjunto Mutirão, aqui no município de Itacoatiara. Na rua 25 do Mutirão. Ele estaria ali brincando, se divertindo com os colegas na Praça da Matriz. No momento em que alguém se aproxima. A informação que desde cedo eles já estavam discutindo, né? Essa informação é preliminar que a gente recebe. Alguém se aproximou dele e acabou desferindo pelo menos seis disparos. Desses seis, a informação é que cinco disparos atingiram o Samuel. A informação também é que três, pelo menos três desses disparos atingiram a região do rosto de Samuel, que não resistiu aos ferimentos. Ele foi conduzido às pressas para o Hospital José Mendes. No entanto, nada mais pôde ser feito. Ele deu entrada em óbito aqui no Hospital José Mendes. Olha a Shirley Cunha diz, misericórdia, muito triste. Jesus amado, Álvaro, meus sentimentos familiares. Aqui também, através do Portal do Jota, eu já aproveito para externar meus profundos sentimentos. A família, as condolências aí à família de Samuel. Samuel de 25 anos de idade. Olha só, o corpo dele está ali na pedra do necrotério. E daqui a pouco vai ser feita a liberação para a família, tá? Alguns familiares seguem lá dentro, né? Enquanto você segue me acompanhando. Não deixe de curtir aí a transmissão. Muita gente vai chegando agora aqui em frente ao hospital. Para acompanhar, né? Ficam sabendo aí da notícia desse crime de assassinato. Olha, a gente já foi lá no local onde aconteceu. Muito sangue. Muito sangue ali no local. E agora, a gente segue aqui ao vivo pelo necrotério do José Mendes, tá? A você que continua acompanhando, continua curtindo, comentando e compartilhando. O Portal do Jota registra mais um crime de assassinato no município. E a gente finaliza mais uma transmissão nesta madrugada, de sábado para domingo. Já passam de quatro horas da madrugada. E o Portal do Jota está nas ruas para levar a notícia e a informação para você. O Portal do Jota, em nome de Universo da Construção, Drogarias 24 Horas, Drogarias Popular Leia, Baratão dos Remédios, Arlesson Plus, também Tutipane, Postos Ferreira, Alfa Refrigeração e Óticas Pop. São os parceiros aqui do nosso trabalho. A todos um bom dia, um bom domingo. O Portal do Jota, a notícia sempre em sua mão.